Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré e hoje eu vou fazer um creme de espinafre super cremoso, gratinado com gruyère. Vamos lá! Eu vou começar branqueando as folhas de um maço de espinafre em água fervente durante 30 segundos. Em seguida é só retirar e reservar. Em uma panela eu vou adicionar uma colher de sopa cheia de manteiga, um talo de alho poró picado, alguns dentes de alho espremidos e eu vou refogar bem. Eu vou adicionar uma colher de sopa cheia de farinha de trigo, mexer para incorporar e refogar durante um minuto. Eu vou adicionar 500ml de leite, mexer bem para dissolver isso tudo e acertar o tempero com sal, pimenta do reino, páprica defumada, eu vou colocar um pote de creme de ricota e agora é só mexer bem para incorporar tudo. Eu vou apertar bem o espinafre para retirar todo o excesso de água e vou picar bem ele com a faca. Eu vou colocar na panela junto com 100g de gruyère ralado, mas pode ser qualquer outro queijo que você quiser. Agora é só mexer bem tudo, passar para alguma travessinha, cobrir com mais gruyère e levar ao forno no modo grill até ficar bem gratinado. Esse creme de espinafre fica bizarramente delicioso. Agora é só aproveitar com umas torradinhas e uma boa taça de vinho. Me conta aqui nos comentários o que você achou e bom apetite! Tchau, tchau.